Olha pessoal, eu tô aqui na Galeria Paraíso pra mostrar as cueca box pra vocês, tá de 4 reais, essa daqui é adulto, PMG, sai a 3x12, PMG, tem cores, bastante cores aí pra vocês, verde, vermelha, vinho, preta, amarela, bastante variedade de cores. Já tem pouca aqui na AM, é porque já é final da feira, essa daqui é tudo adulto que eu tô mostrando a vocês, fica na Galeria Paraíso, olha gente, essas daqui são as AM, qual é a malha dela? Vins com lycra, malha fria UV, né? Vins com lycra e malha fria UV, e ela também vai ter a GG e a extra GG, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, essa daqui é a AP, adulto, eles mesmo são fabricantes, viu pessoal? Por isso que tem esses preços, apenas 4 reais, cueca box, PMG. Aí tem a infantil também, que sai a 3 reais, 4x12, PMG também, essa daqui que eu tô mostrando a vocês, olha. É a infantil, esse daqui é a, esse é a AP, é a AP, né? Olha gente, isso é a AP, AM, infantil, sai a 3 reais essas. E a AG, variedade de cores também, só você tá procurando aqui a Galeria Paraíso, porque nesse período de final de ano não faz entrega em excursão. Geralmente eles fazem entrega em excursão, mas agora final de ano não tá dando. Deixa eu mostrar elas aqui pra vocês, no manequim. Olha a infantil. Aí tem aquela ali, a GG, é 5,50, né? 5,50 essa, a GG. E ainda tem a maior, né? Que tá de quanto? A extra? A extra, ainda tem uma maior que essa, pessoal, que sai de 10, que é a extra. Galeria Paraíso, só você tá procurando aqui, bem ao lado da Feira Setor Fundac. Pitchock Time, que também tá de quanto eles? 10, que eu não sei. Eles também tem shot térmico. Mas tem aí não, né, agora? Não, normalmente acabou aqui, porque eu já tô no final da feira. Mas eles tem o shot térmico, que sai de 10. MG, né? MG. MG. E o extra? Não, o GG é de 15. Ah, eles tem o shot térmico também, que fica de 15. O GG. E o M e o G fica de 10. Além dessas cuecas aqui, variedade de cuecas box. Fica na Galeria Paraíso, ao lado do Barracão Verde, também aqui vizinho ao Setor Fundac. Eles também tem box na Rua 12, pessoal. Vou deixar o endereço aí na tela também. Na Rua 12. Qual a numeração do box? Ah, é 249, 241. 249, né? A numeração. 248, 249. Na quadra B, Rua 12, pessoal. Eles também tem o box lá. E tem aqui na Galeria Paraíso. Também tem no Galpão do Povo, né? No barracão. Vizinho ao Galpão do Povo. Lá é o quê? Barracão, né? É, no barracão. Olha, gente. Avenida Verde, Rua 29. Vim mostrar aqui. Pijaminhas pra vocês. Assim de bebezinha. A partir de R$ 5,00. É uma malha muito boa. É malha PV? PV. Malha fria. Olha, gente. Tá muito boa aqui a mercadoria dele que eu conferi. O preço também tá excelente, viu? Ele tem a partir de R$ 5,00. Pijaminhas. Olha, gente. Cada um lindo. Os tamanhos são PMG e GG. A gente faz até o 12 ano. Até o 12 ano. O que fica de R$ 20,00. Aí ele vai ter tanto ele assim em malha fria. Tem shortinho de R$ 10,00. PMG. Olha esse shortinho. E tem eles assim. Que é os pijaminhas. Olha. De R$ 6,00. Tamanho P. Esse daqui. Tamanho M. De R$ 8,00. A malha dele é muito boa. É uma malha fria. PV. E esse dali. O tamanho G. De R$ 13,00. Olha que lindo, gente. E eles. E está excelente aqui o preço dele. Inclusive, ele é um dos inscritos aqui do canal. Deixa eu mostrar aqui. Ele já me conheceu logo quando eu pedi aqui para filmar. Avenida Verde, Rua 29. Está aqui o Zap. A partir de R$ 10,00 ele entrega em excursão. Viu, pessoal? Ele disse que faz mais de 20 anos que tem esse box aqui na feira. Trabalha com esse tipo de mercadoria. Olha, gente. Tem bastante variedade de cores aqui dos pijaminhas. E ele também tem a linha também assim em moletom. Esse de moletom aqui, ó. Está de R$ 10,00 o P. O M de R$ 13,00. Tem aquele dali. Acho que é o G de R$ 15,00. E ali de R$ 17,00. Eu vou mostrando aqui para vocês. Olha, gente. Tem cada um lindo. Olha esses de R$ 8,00. Que lindo eles. É até o GG, né? Esse aqui que dá até um... Até quantos anos dá esse de R$ 16,00? Esse tamanho é oito anos. Tamanho é oito anos, né? É uma modelagem grande. Modelagem grande. Tamanhos aí, modelagem que não dá. É pequeno, mas a mesma modelagem. Esses já são de adulto, né? Não, aqui é tamanho dez anos. Tamanho doze anos. Doze anos. Então parece grande. É grande. Parece até de adulto já. Esse de doze anos, gente. Esse daqui. Doze anos. Olha esse daqui. Já é o GG. É, pelo tamanho dele. A grade é grande, né? O tamanho deles é grande. Modelagem grande. Aí ele também tem eles lisos, assim. Olha, gente, eu gostei muito aqui da mercadoria dele. A malha tá muito boa. Vocês podem comprar que tá bem bacana aqui, viu? Olha. E a partir de dez pecinhas, eles já entregam em excursão, viu? A marcação é nossa, né? É o fabricante, né? Uhum. Eles mesmo são o fabricante, por isso que tem preços excelentes. Deixa eu ir mostrando aqui pra vocês. Olha, tem esse daqui. Um moletomzinho de dez reais. Tá muito baratinho aqui as pecinhas dele. Olha esse de shortinho de seis, ó. Olha que lindinho esse. E a malha bem macia, viu, gente? Tô conferindo aqui a malha dele lá. Dos pijaminhas dele. Tá muito boa. Bem macia. Encorpada. Olha esses pra bebezinho. Vai dar até um aninho, depende da criança. E cinco reais. Ótimo pra vocês que comprem em quantidade também, porque os preços dele aqui tá muito bons. Olha, gente. Camisa manga longa, trinta reais. Aqui na Rua 1. Mas tem muita gente aqui. Trinta reais. Só mostrando pra vocês que é na Rua 1, quadra A. Bem fácil de encontrar. Vocês entram na Rua 1. Encontram camisas aqui de trinta reais. Manga longa. Deixa eu ver se dá pra mostrar só mais um pouquinho aqui pra vocês. Tá bonita as camisas. Tem muita gente. E é porque eu acho que o pessoal, a maioria já foi embora. Hoje, a feira do dia 15. Tem muita gente. Eu só consegui sair, pessoal, do boxe pra filmar agora. Já é 11 horas da manhã e ainda tem bastante gente. Eu tô aqui na Rua 1, setor Fumbato. Olha os vestidos. Até o GG. Deixa eu mostrar alguns aqui pra vocês. Tá de quantos vestidos? 45 e o longo. Entre 40 e 45 aqui. Só vendas presencial aqui. E eles têm até o tamanho GG. Tem eles longos assim também, de 45. Tem com manga, tem regata. Quadra A, porta 1. 45, gente. Tecido bom, viu? Dá pra ver que é um tecido bom. E os conjuntos, tá de quanto, moço? Oi? 45. É um vestido. Ah, é um vestido. Tá de quanto esse? 40, né? Olha, gente, é um vestido. Tá bonito. 40 reais eles. Bem galinha, botão coberto. Tá bacana aqui. É um vestido. Quadra A, pontão 1. Pera setor Fumbac. Pra quem procura por moda pulsais, eles vão até o GG aqui. que é verdade. Bom que vai fazer uma costa de agora. Tira no guilty. Nossaeeeei? Tira no fim. E aí, no fim. Obrigado.